Nessa análise de hoje aqui eu vou discutir com vocês alguns temas e dentre os temas que eu vou discutir se encontra o assunto que dá título à análise e é o motivo pelo qual vocês clicaram neste conteúdo, que é o que? Que é o aumento da tensão, mais um aumento da tensão, então é uma escalada de tensão entre China e Taiwan, que na verdade não é entre a China e Taiwan, é entre a China e os Estados Unidos utilizando Taiwan. Então Taiwan é o que? É o, digamos assim, é o foco da tensão, mas quem está produzindo essa tensão não é Taiwan. São os norte-americanos por detrás, na sua competição contra a China, que estão alavancando essa tensão. Então assim como a Ucrânia não diz respeito a uma guerra da Ucrânia com a Rússia, mas sim um conflito entre Rússia e OTAN que acontece na Ucrânia, a questão de Taiwan é uma questão da China com os Estados Unidos. Tendo como Taiwan, digamos assim, o próximo boneco que vai ser atirado na fogueira. A Ucrânia está em vias de desaparecer como país. Uma parte da Ucrânia será anexada à Rússia e uma outra parte da Ucrânia, pode ser anexada à Rússia ou virar território independente sob a guarda da Rússia, mas igual vai dar na mesma. E uma outra parte da Ucrânia provavelmente será anexada pela Polônia, de uma maneira assim que não pareça que ela foi anexada, entendeu? Essas tratativas já estão em andamento, já discuti elas aqui no canal. Não estou dizendo que será assim, estou dizendo que pode ser assim. Então a Ucrânia pode desaparecer como país. E Taiwan está entrando na mesma esteira de processos. Para o atlanticismo usar um país para provocar a China, na verdade. Então os primeiros assuntos que eu vou discutir com vocês, os três primeiros pontos das minhas seis anotações que eu trago todos os dias para a gente discutir aqui no canal, então metade dos meus seis pontos são sobre esse tema de Taiwan, China e Estados Unidos. Vou trazer umas notícias que apareceram ontem para a gente discutir aqui no canal. Até porque assim, percebam, nos últimos anos a gente não saiu nunca mais de um cenário de crise generalizada, medo, pânico, apocalipse e assim por diante. Ou é medo de doença, ou é medo do clima, ou é medo de guerra, ou é medo da fome. Então esse cenário apocalíptico é um cenário produzido pelas oligarquias financeiras transnacionais baseadas no ocidente para conseguir fazer avançar a sua agenda do tal do Great Reset. Que é utilizar o medo, o pânico e a crise para reformatar as relações econômicas e construir elas sobre bases ainda mais monopolistas. A coisa vai ficar ainda pior usando as crises. Estávamos numa pandemia, a pandemia começou a ir embora, apareceu a variante Ômicron, a gente discutiu tudo isso aqui no canal, a coisa arrefeceu, aí apareceu o conflito na Ucrânia. Aí o conflito na Ucrânia agora está começando a perder a sua capacidade de gerar medo, muito embora ainda esteja produzindo uma crise alimentar e uma crise energética. Aí os caras aparecem com varíola dos macacos e tem que prestar atenção nessa coisa da varíola dos macacos. A mídia está martelando em cima disso o tempo inteiro e a OMS, que é, não esqueçam, mais de 80% financiada por interesses privados, a OMS é financiada pelos grandes interesses financeiros da área da saúde. E de outras áreas, não só da área da saúde. Mais de 80% do financiamento da OMS é privado, então ela presta continência para os interesses privados transnacionais. A OMS vai mudar o nome da varíola dos macacos para um outro nome. Quando tu muda o nome da doença é para tu fazer com que as pessoas percam o referencial sobre o que elas entendem daquela doença. Eles dizem que é não, é para não gerar uma estigmatização da doença, tirar o nome do animal ali também. Não, não é verdade, é para as pessoas perderem o referencial sobre o que elas sabem daquela doença. Porque já se falou milhões de vezes que a varíola dos macacos é muito pouco contagiosa. Esses mesmos organismos já disseram isso. Então vai se mudar o nome para se criar um novo pânico em cima. Prestem atenção no que está acontecendo. Isso além de estar se falando sobre o retorno do corona. Então vai ter um combo aí de pânico sanitário nos próximos tempos. Estão tentando desenterrar isso, tá? Prestem atenção. E tem esse caso da China e Taiwan e Estados Unidos. Então, corona e Ucrânia saem, entra a varíola dos macacos com outro nome que a gente ainda não sabe qual é, que a OMS vai apresentar, e a questão de Taiwan para gerar um novo combo de sanções contra a China e um novo pacote de crise. Então esse é um tema importante que a gente precisa discutir aqui no canal. Então hoje eu vou trazer mais algumas notícias sobre o aumento da tensão em torno de China, Taiwan e Estados Unidos. Que na verdade é China e Estados Unidos, né? Não só Estados Unidos, tem os britânicos também, então é o atlanticismo no geral. O quarto, quinto e sexto ponto que eu vou discutir com vocês são algumas coisas, alguns temas referentes à geopolítica do Oriente Médio. Falar um pouquinho sobre a questão da Síria, da Turquia, e de Israel, Egito e a União Europeia ali numa parceria do gás. Então, primeiro, segundo e terceiro ponto sobre Taiwan, China e Estados Unidos. Quarto, quinto e sexto ponto sobre a questão do Oriente Médio. Mas antes de eu entrar nesses assuntos aí, eu quero comentar rapidinho sobre uma coisa que eu discuti aqui no canal dias atrás, e ontem teve um certo desfecho, eu até coloquei no canal do Telegram um recorte sobre essas matérias aí. O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo. Ou tu pode pesquisar a Verdade Concreta no Telegram, que tu vai achar o canal do Verdade Concreta lá. Que eu coloco sempre as matérias que eu trago aqui, eu coloco um print, um recorte lá, né? Até para saber que a notícia existe, né? Ah, tu está inventando. Não, tu coloca os recortes todos lá. Ou tu pode pesquisar e ver que a notícia existe realmente, né? Muitas vezes é difícil achar nos mecanismos de pesquisa, principais, Google, DuckDuckGo e assim por diante, Yahoo, não sei se o Yahoo existe ainda, o Yahoo pesquisas, mas enfim. Às vezes é difícil achar, porque eu pego matérias que nem sempre são as matérias que a média corporativa discutem. Mas a maior parte das matérias que eu discuto aqui não são muito difíceis de encontrar. Mas eu coloco lá, a notícia existe, está aí. Vou discutir sobre ela na análise que eu faço nos meus vídeos ou nos áudios, né? Porque eu também extraio os áudios e coloco na rede. Então, ontem saiu uma matéria sobre o Tribunal Europeu de Direitos Humanos evitando a decolagem de um avião que sairia do Reino Unido levando pessoas, migrantes, deportando essas pessoas para a Ruanda. Eu discuti com isso aqui com vocês dias atrás. Qual é a ideia do Reino Unido? O Reino Unido estabeleceu uma parceria com o Ruanda. Tiago, eu não sei onde fica a Ruanda. Vai, Ruanda, mapa, aí tu vai saber onde é que tu vai perceber o que os britânicos estão fazendo. Os britânicos pagam para a Ruanda receber migrantes deportados que vão ficar em Ruanda até o governo do Reino Unido decidir se essas pessoas entram ou não entram no Reino Unido. Na verdade verdadeira, vamos chamar essa coisa pelo seu nome correto, tá? Isso aí é o estabelecimento de uma espécie de colônia penal, né? Tiago, eu não sei o que é uma colônia penal. Digite aí, colônia penal, aí tu vai ver o que que é. Tem um filme que é interessante sobre isso, que é um filme chamado... Ah, faz um tempo que eu vi, cara. Tem até duas versões, uma antiga, que é boa, e uma nova que também ficou bem bacana, que é Papilon. Eu acho que é Papilon o nome do filme. E essa questão de colônia penal, né? Então, pesquisem o que é uma colônia penal. E o que que eles vão fazer? Eles vão pegar as pessoas, vão tentar entrar no Reino Unido e muitas vezes refugiados de guerra, refugiados políticos que estão fugindo de alguns regimes. Aí esse cara vai tentar entrar no Reino Unido e o Reino Unido não vai permitir. Aí vai deportar esse cara, esse cara vai ser mandado pra Ruanda pra aguardar uma decisão judicial. Só que assim, ó, vai sair a decisão judicial. E outra? Tu tá mandando pra Ruanda. Ruanda tem condições mínimas de dar segurança pra esse cara? Então, é uma colônia penal. O que que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos pensou? Mesmo com toda a tentativa de não ver, já que esses tribunais todos são muito parciais e seletivos. Não deu pra permitir porque, assim, ó... Até porque tem aquela coisa de alguns grupos políticos ligados à União Europeia que tem atritos com algumas oligarquias do Reino Unido em função do Brexit e da forma como se deu. Então tem essa questão também que tá aí no meio. Então não deu pra fazer vista grossa sobre isso. Então seria uma coisa grosseira tu deixar um país hoje, atualmente, estabelecer um contrato para criar uma colônia penal hoje seria uma coisa absurda. Então o que aconteceu? O avião foi impedido de decolar. Não sei em que pé anda a situação. Eu vi essa situação, eu li sobre isso ontem à noite. Não sei se a coisa já avançou um pouquinho. Até vou dar uma pesquisada hoje. Mas o Reino Unido falou que vai sair desse... Ele vai sair desse acordo e vai realmente estabelecer essa colônia penal, essa parceria com o Ruanda. Então vamos prestar atenção nisso aqui. É mais uma daquelas situações assim, ó... O colonialismo não morreu. Ele continua sob outras tintas, outros discursos, tá? Então prestem atenção nessa questão de... Colônia penal no século XXI. Bom, a França ainda tem... Esses países todos têm colônia até hoje, né? A França tem, né? A colônia até hoje. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo, né? Existência de uma... Nem tem que falar... O que tu vai falar sobre direitos humanos? Tu tem colônia ainda. Ah, não, mas não é colônia. É um território que... É colônia. É uma relação colonial. Isso, aqueles que eles tratam como colônia. Que eles chamam de colônia por outros meios. Porque em todos os outros países que são do sul global, eles tentam ter uma relação colonial real, só que não chamam dessa forma. Então o colonialismo existe ainda, só que sob outras circunstâncias, né? Sob outros nomes, outros termos. Então vamos descansar. Você sempre dizem, não, mas jurídicamente... Não encha o saco, entendeu? Não encha o saco. Vamos entrar aqui nos seis pontos e vamos começar pela questão de Taiwan. Primeiro ponto. Os Estados Unidos estão tensionando com a China em torno da discussão do Estreito de Taiwan. Tiago, eu não sei o que é o Estreito de Taiwan. Então o que eu sugiro? Pesquise sobre o Estreito de Taiwan. Vai lá, Estreito de Taiwan. E dá uma olhada na história das relações em torno do Estreito de Taiwan. Por que eu sugiro que pesquise? Esses dias eu me xingou. Um cara veio, ah, tu é arrogante. Manda as pessoas pesquisarem. Sim, mas quando a gente não sabe, o que a gente faz? A gente vai lá e pesquisa. E eu acredito totalmente na capacidade das pessoas de que elas podem aprender sozinhas se eu precisar explicar tudo. É assim que eu sempre fiz como professor. Porque não é só ficar dando tudo mastigado. É questão de pesquise. Use a ferramenta de pesquisa. Vá atrás. Encontre onde fica no mapa um país que muitas vezes as pessoas não sabem. E tem vergonha de pesquisar, de perguntar. Então, eu acho importante. Então, sempre tem alguém assim que, quando tu manda pesquisar, acha que é arrogante. Não, não estou falando para pesquisar. Estou dizendo, se não saiba, dê uma olhada. Não, não deixe uma discussão avançar com pontos ali que tu não entende direito. Dá uma olhada no Estreito de Taiwan, na discussão histórica sobre o Estreito de Taiwan. Até porque tu vai gostar de saber dessa discussão. E os norte-americanos endossaram uma fala de Taiwan, que também está trabalhando aí nessa questão de aumentar a tensão, que o Estreito de Taiwan são águas internacionais. E sendo águas internacionais, pode fazer o que bem dá. As embarcações podem passar por ali. E pode virar uma espécie de piscina atlanticista. O que a China falou? Que isso aí é altamente ofensivo. Que uma fala dessa é uma fala que aumenta muito a tensão. Que não é uma fala fora de lugar. Os norte-americanos disseram que não. Que, na verdade, só estão tratando a coisa tal como ela é. Então, é um aumento, sim, de tensão. Lembram o tempo que a gente ficou discutindo o aumento da tensão entre OTAN e Rússia no que dizia a respeito à Ucrânia? As falas dos elens, que o Putin falando várias vezes sobre olha, vocês estão ultrapassando a linha vermelha. Vocês estão ultrapassando a linha vermelha. Vocês querem botar míssil debaixo do meu bigode, que eu nem tenho. Então, a gente ficou várias vezes falando sobre aumento da tensão na Ucrânia até que a coisa saiu de controle. Em Taiwan, a gente está caminhando no mesmo sentido. Parece que não vai acontecer até que acontece. Aí é uma questão bem delicada. Porque se a gente vai falar sobre sanções à Rússia gerando problema no mundo, imaginem vocês o que seria um pacote de sanções contra a China e um problema para os produtos chineses irem para o mundo. O problema que a gente não teria é de crise na cadeia de suprimentos. Segundo ponto, tem até a ver com isso. O governo de Taiwan afirmou que uma crise envolvendo o país levaria a uma crise global dos chips e semicondutores. Isso ia parar todo o setor de tecnologia. Já aconteceu isso durante a pandemia. Durante a pandemia a gente teve uma espécie de amostra grátis do que é a ausência de chips e semicondutores por causa de uma parada por qualquer motivo de um setor. Isso parou todo o setor de tecnologia, produção de carros, de celulares, de computadores, de componentes eletrônicos. Então é muito grave uma crise no setor de chips e semicondutores. E se tu der uma pesquisada, põe assim, países produtores de chips e semicondutores. Dá uma colocada aí, pesquisa. Tu vai ver que a quantidade de países que produzem chips e semicondutores é muito pequena. E Taiwan é um dos países que produzem muito microchip. Então esse tema é um tema sensível. Eu já discuti até no canal esse tema aqui outras vezes, a questão dos chips e semicondutores. Fiz uma discussão no ano passado sobre isso. Quando aconteceu a crise por causa dos lockdowns lá durante a pandemia. Agora esse tema volta de novo, só que agora no que diz respeito à questão de um conflito. Eu não digo que eles ficam alternando. Pânico bélico, pânico sanitário. Aí correndo por fora tem um pânico climático, mudanças climáticas, necessidade de medidas verdes. Então é muita coisa ao mesmo tempo para as pessoas absorverem. Então quando tu vai... Ontem eu estava vendo uma matéria e uma moça falou assim, não, aqui nos Estados Unidos está muito calor e as pessoas vão para a praça, mas quando vão para a praça tem que levar máscara. E daí ela já botou todos os pânicos no meio da coisa. Era uma matéria sobre calor nos Estados Unidos. Tem até uma mosca voando aqui dentro. Eu vou pausar isso aqui para tirar essa mosca. Só um pouquinho. Mas é incrível, né? Parece que é um micro-drone atlanticista aqui dentro da cabine. É difícil de entrar. Eu sempre confiro. Ela ficou paradinha nos dois vídeos de hoje e ela apareceu quando eu falei disso. Então, os espiões aí. Então qual é o ponto, né? A gente sai de um pânico. De um pânico corona Ucrânia. E entra num pânico varíola dos macacos. Não sei se os caras vão conseguir criar pânico em torno de varíola ou de macaco. Varíola dos macacos e Taiwan. Não sei, mas é a questão de continuar com uma crise, entendeu? É a questão de continuar um cenário de crise. E a questão climática correndo por fora. Aí, assim, a notícia que a moça trouxe era assim, ó. Era só uma matéria sobre calor nos Estados Unidos. Era só para falar assim, está calor aqui, as pessoas estão indo para a praça. Aí, na fala que ela fez, foi a seguinte. As pessoas estão indo para a praça por causa do calor, das mudanças climáticas também. E quando vão para as praças, elas devem tomar cuidado com a aglomeração e devem usar máscara. Até porque também tem a varíola dos macacos. Aí, pô, ela foi colocando tanta coisa ali no meio que só faltou. Ela falou, tem que tomar cuidado porque os russos podem retirar um míssel nuclear aqui. Cara, era só uma matéria sobre... Hoje está calor, entendeu? O calor tem bastante tempo. Mas não, ela colocou tanta coisa naquela matéria que ela transformou uma matéria aparentemente simples num caos total. Então, é um ambiente de geração de pânico a partir de tudo, de tudo. Terceiro ponto. Essa mosca me incomodou aqui, viu? Essa mosca, ela foi contratada aqui para entrar aqui. E parece que quando eu entro uma mosca na cabine, eu sempre lembro daquele filme do O Mosca, né? Que o cara entra na cabine e ele se funde com ela porque enche um saco. Porque a cabine, como ela tem um isolamento, não isola todo o barulho. Mas fica muito silêncio. Então, até um mosquito aqui dentro parece que tem um helicóptero aqui dentro, né? Terceiro ponto. O primeiro-ministro do Japão afirmou que participará da próxima cúpula da OTAN. Repito. O primeiro-ministro do Japão... Não tem a ver diretamente com Taiwan, mas tem a ver com a tensão regional, tá? O primeiro-ministro do Japão afirmou que participará da próxima cúpula da OTAN. Estão convidados também para a cúpula Austrália, Coreia do Sul, logicamente, e os elencios que também vão participar, por videoconferência ou presencialmente. Então, os elencios que é uma espécie de, sei lá, uma espécie de figura querida em todas as reuniões atlanticistas e globalistas e imperialistas que existem no mundo. O cara tá sempre lá, assim. Eles podiam fazer um banner dos elencios que colocaram ele em todos os lugares. Sabe aquelas banners em tamanho real da pessoa e deixar o cara em todos os lugares? Então, o Japão participando reforça aquilo que a gente vem discutindo sobre as intenções bélicas do Japão. que têm sido cada vez mais, estão cada vez mais evidentes. E aquele projeto de Coreia do Sul e Japão aproximarem-se para formar uma liga contra a China, contra a Coreia do Norte e assim por diante, intermediada pelos norte-americanos. Já falei sobre os problemas e as dificuldades para os japoneses e para o sul-coreano se aproximarem por causa da forma como o povo sul-coreano vê o governo japonês. Isso vai gerar problema. Mas é a formação de blocos. E quando a gente vê a formação de bloquinhos, é muito perigoso. É muito perigoso, tá? Até alguém me questionou esse dia. Tiago, a partir de que momento a gente sabe que a gente tá entrando num contexto de pré-guerra? É que tá, a gente nunca sabe, né? A partir de que ponto a gente vê que a coisa não tem mais volta? A gente lê o livro de história e tá ali, né? Os capítulos direitinho. A partir deste momento, o contexto de pré-guerra. Só que a gente tá vivendo a história. Então, a partir de que momento isso acontece? A coisa já tá ali, né? Os grupinhos também. Pode ver. Toda guerra que acontece é assim. Não tô dizendo que vai acontecer guerra, entendeu? Tô dizendo que temos que ter dúvidas sobre isso. Até um camarada comentou esses dias aqui num vídeo, né? Ele comentou o seguinte. Eu tô preocupado com a forma como tá se naturalizando a questão de uso de armas nucleares. Percebam? A gente tá naturalizando isso. Vamos falar um pouquinho sobre a geopolítica do Oriente Médio, então, nesse final de análise. Tendo trazer o máximo de temas que eu posso aqui pra discussão, tá? Pra manter todo mundo informado, mas com uma análise crítica, logicamente, que não é um canal jornalístico e sim de um professor de geografia. Quarto ponto. A Rússia pediu prudência à Turquia em suas operações contra os curdos, entre aspas, né? Não sei se é uma desculpa ou é uma operação contra os curdos mesmo, na Síria. Repito. A Rússia pediu prudência à Turquia em suas operações contra os curdos, na Síria. Lembram que eu falei dias atrás que a Turquia tá com intenções de ampliar suas operações militares na Síria? E que o governo do Bashar al-Assad disse que se isso acontecer vai dar problema? Porque o governo da Síria vai responder militarmente a isso? Qual é a questão aqui da Rússia? A Rússia é aliada tanto da... A Rússia é aliada da Síria, mas nutre boas relações com a Turquia, ou tenta nutrir. Porque a Turquia, assim, a Turquia é aliada de quem? A Turquia não é aliada de ninguém, é aliada de todo mundo. A Turquia, ela faz um jogo duplo. Ela explora as relações entre OTAN e Rússia pra tirar vantagens para si, o que é, inclusive, adequado, né? Não tem nem... Não tem bobo nessa história, né? Todo mundo é lobo, né? Foi o que eu comentei pra alguém que me perguntou esses dias o que eu pensava sobre como se posicionar nessa coisa de eurasianos e atlanticistas, né? Eu acho que o Brasil tem que ter uma posição a extrair vantagens. Saber manter um pé em cada canoa e explorando as relações nesse mundo multipolar. Eu acho que a coisa anda mais ou menos por aí. Porque o que me interessa pra um estadista brasileiro é que ele tire vantagens das situações. Sem ficar fazendo demagogia ideológica e blá 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 ideológico. Tem que tirar vantagens pro povo brasileiro e manter a nossa soberania. É isso que me interessa. E o Erdogan, que é o líder turco, ele faz isso, né? Ele vai tirando vantagens das situações. Ele sabe que a Rússia não quer estragar as relações com a Turquia. Então ele aproveita esse ensejo do conflito na Ucrânia, que é um conflito que acontece ali e envolve a questão do Mar Negro também. E o Mar Negro é um mar que banha a Turquia, banha a Rússia, banha a Ucrânia e assim por diante. Então ele sabe que ele tem que nutrir boas relações com o Erdogan. Então o Erdogan aproveita esse ensejo pra promover operações na Síria. Que é um país aliado à Rússia. A Rússia não pode se indispor com a Turquia, mas também não pode se indispor com a Síria. Então ela faz uma fala meio no meio do caminho. O Erdogan também aproveita essa situação pra tirar vantagens da OTAN. Então o Erdogan é assim. E eu acho que o estadista tem que ser mais... Não tô dizendo que eu concordo ideologicamente com o Erdogan e com tudo que o Erdogan faz. Eu tô dizendo que, neste ponto, o Erdogan tá certo. Tá fazendo tecnicamente o que um estadista precisa fazer. Quinto ponto. Erdogan está aproveitando o conflito na Ucrânia para extrair vantagens. Ele flerta com a Rússia, flerta com a OTAN, se faz de gostoso aqui. E é justamente isso que é geopolítica. É isso que se espera de um estadista, entendeu? Sexto ponto. Vamos pra finalizar esse vídeo só. Essa é uma informação que eu discuti, cara. Esse tema do ponto 6 eu discuti no ano passado, tá? Foi discutir no ano passado isso aqui. Bem no início do ano passado. Isso aqui é uma discussão que eu já fiz há um tempinho aqui. Sexto ponto. Egito, Israel e a União Europeia assinaram uma parceria para o envio de gás para a Europa. Egito, Israel e a União Europeia assinaram uma parceria para o envio de gás para a Europa. Eu discuti isso aqui em 2021. Não tinha nem começado o conflito na Ucrânia, só que os países já percebiam que havia algo no horizonte, uma necessidade, um hiato na exportação de gás que aconteceria. E já começaram a se organizar. Foi uma análise que eu fiz em 2021. Inclusive, se vocês quiserem assistir, coloquem aí Egito no Pesquisar dos Vídeos, que vocês vão achar essa análise que eu fiz lá no início do ano passado. Sobre esse tema de Israel e do Egito e da questão de exportar gás para a Europa. Era uma parceria que estava sendo estabelecida ali, só que não tinha a questão do conflito na Ucrânia ainda. Então, coisas que aconteceram antes, os pontos vão se fechando um pouquinho depois. Esses países já vislumbravam o que aconteceria. Logicamente que esses caras têm acesso a informação suficiente que a gente não tem. Então, é um tema que foi lá atrás e que agora ele se encaixa direitinho neste contexto. E tenho discutido outras questões de Israel e do gás na região do Mediterrâneo que vão promover problemas, inclusive com o Líbano, discutir esses dias isso. Mas isso é outro tema, não quero ficar lotando de discussões aqui. Então, vou encerrando a análise de hoje sem mosca. Já abri aqui enquanto dei um pausezinho ali, tirei a mosca e continuei. Mas tivemos um convidado hoje, então, aqui na análise. Participação, mosca. Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente. Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente e mantêm esse trabalho funcionando diariamente. Pode apoiar pelo Apoia.se, que é uma plataforma de apoio virtual, por boleto ou por cartão. Sempre no valor que vocês quiserem, não coloco nenhum valor estabelecido. É um apoio solidário, então vocês que determinam. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. O link do Apoia.se está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se barra Verdade Concreta. Ou tu pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, também no valor que tu quiser, é um apoio solidário. E tu pode... A chave Pix é pixverdadeconcreta.gmail.com. Pixverdadeconcreta.gmail.com. A chave Pix e o link do Apoia.se estão certinho na descrição aqui embaixo. Dito isso, eu vou parando por aqui e tchau para vocês.